Olá, para você que está sempre ligado aqui no programa Ronda da Cidade. Tudo bem? Começando segunda-feira, segunda-feira com muitas informações. A nossa produção sempre atenta, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma semana? E aqui eu vou trazer informações sobre imagens, aliás, um carro acabou sendo encontrado na região do Guás, capotado. Olha essa história. A polícia foi lá ver o que estava acontecendo, o que sucede, o que acontece. Tratava-se de um caso de roubo do carro que acabou capotando numa estrada que vai para Guás. Ocorre que os homens que estavam envolvidos naquele captamento, esse aí que eu estou mostrando, saíram desse carro, conseguiram sair do carro, foram ser ajudados, eles estavam prestes a ser ajudados. Quando de repente, quando de repente, acabaram roubando outras duas motos. A polícia disse isso, roubaram duas outras motos. E aí, olha a situação. Caso agora está na 16ª Regional, a polícia agora está em busca de informações para encontrá-los. Eu vou abordar o caso já, já. Mas teve homicídio também na pracinha do Interlagos 2. John Wallace, é o nome dele, não é? John Wallace acabou sendo morto por vários tiros. Daqui a pouco, no Giro de Notícias, a Luana Santos vai trazer essas informações. É mais um caso de homicídio que a gente tem aqui na nossa região, onde a polícia já começa uma segunda-feira tendo que dar respostas para a nossa sociedade. Olha aí o momento exato onde a polícia já estava no local. E o corpo de John Wallace estava sendo guardado, aguardando aí, ó. Aguardando a perícia que chegou e recolheu o corpo para o serviço médico legal. Final de semana muito agitado aqui no município. E você vai saber de todos os detalhes daqui a pouco, dentro do programa Ronda da Cidade. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, fiquem conosco. Pode voltar para mim, produção? Pode voltar para mim? A notícia chega até você. Vamos interagir? Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso telefone de WhatsApp. Mande para nós. O que está pegando aí no seu bairro, na sua cidade? Mande para nós que nós vamos encaminhar para os setores competentes. Não é isso? Não é isso que nós fazemos todos os dias? E é isso que vamos continuar fazendo. Eu vou trazer logo o caso de carros furtados e roubados aqui na cidade. Antes, o registro de que alguns estados estão apertando o cerco contra ladrões de carros e motos. Caso do Rio de Janeiro, caso de São Paulo, não seria diferente aqui no estado do Espírito Santo. Mas ocorre que a polícia registrou em Linhares um aumento no número desses casos. Eu vou trazer agora informações do programa Ronda da Cidade. Vamos saber de detalhes que já chegaram à 16ª Regional. Vamos saber. Furtos ou roubos de veículos têm sido a dor de cabeça das forças de segurança de Linhares, mesmo depois do período de panha do café. Neste final de semana, uma ocorrência de furto envolvendo um carro e duas motos movimentou a PM na localidade de Guassi. Numa estrada vicinal que dá acesso à região, os ladrões roubaram o carro, capotaram com ele, conseguiram sair do veículo e depois ainda roubaram duas motos. A polícia trabalha para elucidar este crime. Aconteceram vários eventos desse tipo nesse final de semana e durante esses últimos meses realmente aconteceu um aumento no número de furtos e roubos de veículos. Mas em compensação, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm recuperado grande parte desses veículos, desses carros, dessas motocicletas. Em torno de 76% desses veículos roubados e furtados são recuperados e devolvidos às vítimas. Tudo isso acontece no momento em que muitos estados estão emitindo alertas para o crescimento de casos, revelando a ação de ladrões. Os policiais estão empenhados nesse caso hoje, já começaram o trabalho de investigação para poder elucidar esse crime. A gente espera chegar aos autores em breve. Esse aqui é um dos carros que a polícia recuperou na semana passada no bairro São José. Ele foi recuperado e quem estava com ele vai responder agora por receptação. Casos que têm se repetido, não apenas em Linhares, mas em todo o estado do Espírito Santo. E aí a polícia faz um alerta sobre os receptadores. Se de um lado tem o bandido fazendo assaltos ou cometendo assaltos e furtos, do outro lado tem quem compra carros que foram roubados ou furtados por preços bem menores que os que são oferecidos pelo mercado. Está acontecendo um aumento desse tipo de crime, é preciso tomar todo o cuidado do mundo contra esses criminosos. E é bom salientar também, Oséias, porque grande parte desses crimes acontecem porque existem receptadores profissionais que compram peças de veículos, que compram objetos roubados. Isso incentiva os criminosos a continuarem roubando. Existem receptadores que fazem parte da sociedade aqui do norte do estado, da sociedade linharense, que incentivam criminosos a continuarem roubando. Sabe o que acontece aí? É o tal do esperto. É, ué. O cara se acha esperto demais, eu vou comprar carro barato, o cara está vendendo ali a mil reais um carro que vale dez. Isso não existe. Nunca existiu. E nunca vai existir. Porque essa cena aí foi de um capotamento que aconteceu lá no Guasco, como eu já relatei aqui, e os ladrões foram ser ajudados. Essa é a história. A história da polícia, contada lá pela polícia para a nossa reportagem, é que os ladrões foram ser ajudados, porque alguém se preocupou, poxa, a vida de se machucar, hum, aí anunciaram assalto e as vítimas ficaram sem suas motos. Agora a polícia quer saber quem são os ladrões. Mas é bom ficar atento nessa história da receptação. Receptação é crime. Ó, giro policial. Luana Santos vai trazer informações porque teve homicídio no bairro Interlagos. Vamos saber. O terceiro homicídio de julho foi registrado em Linhares. Dessa vez, um jovem identificado como John Wallace de Assis Geraldino, de 21 anos, foi morto a tiros em uma praça que fica no bairro Interlagos 2, na noite do último sábado. Após os primeiros procedimentos periciais, o corpo dele foi removido e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A polícia agora investiga o que motivou e quem foi o autor do homicídio. Na noite do último sábado, durante um patrulhamento no bairro Olaria, em Linhares, a polícia militar avistou dois rapazes em atitude suspeita, que, ao notarem a presença dos policiais, fugiram em uma direção de mata. Durante a tentativa de capturar a dupla, os policiais localizaram um terceiro indivíduo, que também tentou fugir, mas foi pego pelos policiais. Durante a abordagem, o suspeito foi identificado como Cauã dos Santos, de 20 anos. E com ele, drogas foram encontradas. Cauã acabou confessando e informando o local onde estava uma pochete contendo outras drogas. Foi constatado também que ele possuía histórico criminal por posse e uso de drogas, furto e tentativa de furto. Um adolescente de 16 anos foi apreendido no residencial Rio Doce pela polícia militar com um revólver calibre .32, carregado com seis munições. Ele, juntamente com a arma, foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional. Obrigado, Luana, pelas informações. Olha, eu estou interagindo aqui com a comunidade linharense, soretamense, ribanense. Todos estão aqui. Agora, não apenas, hein? Grande Vitória, eu quero abraçá-los aí, e Cachoeiro de Itapemirim também. Tem um comentário aqui de Cachoeiro, não tem cidade no Espírito Santo que rouba mais carros que Cachoeiro de Itapemirim. É um cidadão que está falando isso aí, não é? Então, se é um cidadão, a polícia precisa fazer o quê? Valorizar essa informação e investigar. Nós precisamos de boas investigações que nos mostrem o combate que está sendo feito para diminuir, para controlar furtos e roubos de carros e motos que têm acontecido. Mas eu quero agradecer a audiência aí de Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deixa eu falar de Dragão dos Móveis. Você que é do Cachoeiro de Itapemirim, que está vindo para Linhares, compre na loja Dragão Móveis. Nesse mês, mês de junho, tem uma queima de preços na loja Dragão Móveis. E eu quero convidar a você segunda, terça, quinta, sexta e sábado. São os dias que você vai aproveitar essa queima de fotos. Por que eu pulei a quarta-feira? Porque a quarta-feira é especial e você vai saber dos produtos exclusivos só da quarta-feira aqui no programa. Mas hoje, vai lá e aproveite a queima de preços lá na loja Dragão Móveis. São quatro lojas, Bebedouro, Gaivotas, Soretama e também Jacopemba. Deixa eu falar da Rede Descontão. Tem ofertas lá valendo para hoje. Aproveite as promoções da Rede Descontão. Hoje tem garrafinha para lavagem nasal a R$ 42,99. São duas lojas, uma na Monsenhor Pedrinha e outra na Capitão Zé Maria. Gente, a semana só está começando. Como é bom vir para cá e dar informações que você precisa saber. Daqui a pouco, outros detalhes, notícias apuradas pelo nosso Departamento de Jornalismo. Volto já. Vamos lá, trazendo informações aqui no programa Ronda da Cidade. Gente, cresceu o número de violência sexual, registros de casos de violência sexual contra crianças, adolescentes, aqui no município de Linhares, Soretama e Rio Bananal também. O delegado Fabrício Lucindo revelou que esses casos cresceram de forma assustadora. 18 no ano passado e neste ano, 46. E olha que nós não terminamos o ano ainda. Vamos saber dessas informações agora no Ronda da Cidade. A violência sexual em grande escala e o esforço concentrado das polícias e os conselhos tutelares que tem resultado em muitas prisões. O balanço de até agora, levando em conta as regiões de Linhares, Soretama e Rio Bananal, comparando números do ano passado e deste ano, revelam números assustadores. É, a gente observou um grande aumento no número de prisões este ano, os primeiros seis meses. Em comparação com o ano passado, nós tivemos 18 prisões nesse período. E este ano, nós estamos com 46 mandados cumpridos, 45 homens e uma mulher, de pessoas que praticaram crime de estupro aqui na nossa região. Um crime difícil de elucidar, já que na maioria das vezes, acontece dentro de casa, onde vítima e autor têm convivência muito próximas. Em torno de, há uma estimativa que apenas um em cada dez casos são denunciados para a polícia. Então a gente procura investigar esses crimes rapidamente, a gente procura prender o autor rapidamente, tirar ele das proximidades da família, para que mais pessoas tenham coragem de denunciar. A gente conta com isso e as pessoas denunciem. Mesmo que você não seja vítima, que você saiba de algum crime que está acontecendo, liga para o 181, denuncia que a polícia civil vai investigar o crime. Sem a união de forças, seria impossível combater crimes como esses. Isso deve principalmente ao aumento do número de denúncias, ao trabalho intensivo que os conselhos tutelares têm feito na apuração preliminar desses crimes e depois passam para a gente alguns detalhes. E sempre a polícia civil está contando com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário para que esses mandatos de prisão saiam rápido e a gente possa prender o mais rápido possível os autores desses crimes. O delegado-chefe da 16ª Regional destacou o trabalho feito pelos conselhos tutelares. Com certeza, o conselho tutelar é um braço direito da polícia civil na apuração inicial dos crimes de estupro. Eles sempre trazem os casos para a gente e a gente rapidamente dá apoio a eles e intensifica as investigações. Pois é, e assustadoramente, 46 neste ano e nós estamos no mês de julho. Nós temos ainda o restante do ano e já são 46 casos. Agora, é fato pensar que a polícia tem registrado mais denúncias. Então é isso que tem que continuar acontecendo. Denúncias para que a sociedade tenha mais respostas com relação ao combate a esse crime que tem vitimado, acima de tudo, crianças. É pesado de falar isso aqui. Mas as maiores vítimas são crianças e às vezes até bebês. Estou mostrando aí um pouco das cidades de Rio Bananal, Soretã e Linharas para a gente ter uma noção de que nessa área que é a atuação do 12º Batalhão e da 16ª Regional, há muitos casos de violência sexual ainda sendo registrados contra crianças. É absurdo, mas é verdade. Deixa eu falar da Loja Globo. Loja Globo tem ofertas, tem promoções valendo para hoje e eu quero aproveitar para dizer para você que hoje é importante que as mulheres passem na Loja Globo porque tem promoções de sapatos, tem roupas à sua disposição. Loja Globo fica no centro da cidade, na Monsenhor Pedrinha. Aproveite para comprar lá. Deixa eu falar sobre chocolate. Nós temos uma matéria agora que fala a respeito do chocolate. Na semana passada, nós falamos a respeito da importância de consumir o chocolate. Sabe que é importante, não é? Mas o grande detalhe, o grande detalhe é que muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação a consumir ou não, que tipo de chocolate, o que faz bem para a saúde. Lembrando isso, Luana Santos foi às ruas e ela traz essas informações para você. Vamos saber. Quem diria que um fruto tão simples poderia dar origem a tanta coisa gostosa? O chocolate. E ainda melhor, que cai bem em qualquer momento. Não é, Jôce? Todos os momentos são ótimos para comer chocolate, né? Sempre que a gente não está bem, a gente quer um chocolate. Se a gente está feliz, a gente quer um chocolate. O chocolate é sempre bem-vindo. Se você sempre achou que ele só podia ser mesmo divino, saiba que você não é o único. O alimento já foi considerado divino por sociedades antigas do México e da América Central. Chocolates derretidos. Por exemplo, tem muitas sobremesas que vai a calda de chocolate. Então as pessoas procuram aqui, recorrem a gente, também tem acompanhamento de café à base do chocolate em si. A linhares ainda tem essa tradição com o cacau. Afinal de contas, quando faz cacau, sabemos que vai ter chocolate e ficamos felizes que a linhares em si tem essa história forte com o chocolate também. Em barras, bombons, derretido, sorvete. É mesmo impossível resistir a um chocolatinho. Hummm... Eu, por exemplo, sou apaixonada. Mas sabe o que é ainda melhor? Que além de ser muito saboroso, o chocolate possui diversos benefícios à saúde. Ele é rico em polifenóis, que é um antioxidante, que contribui muito para a saúde. Estudos demonstram que esse flavonol, que é um antioxidante, tem demonstrado benefícios na redução da pressão arterial de curto prazo, assim também como proteção cardiovascular, né? Com tantas opções, até quem está na temida dieta ou possui alguma restrição alimentar, pode se deliciar. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos clientes que têm intolerância à lactose, ao glúten, então a gente tem essa linha especial para os clientes. Segundo especialistas, quanto mais escuro e com maior presença do cacau, melhor é para a saúde. O ideal é que o chocolate seja mais amargo, que ele seja acima de 70%, que é justamente o amargo do cacau que contribui para a saúde, que está presente nos compostos bioativos, como os polifenóis. Então também consumir, quanto mais escura a cor do cacau, do chocolate, melhor, né? Outra coisa, quanto menos ingredientes o chocolate tiver, melhor. Você pode consumir de 20 a 40 gramas de chocolate por dia, ou também consumir cacau em pó, em cima de frutas, em cima de shakes. Não tem jeito, o chocolate é mesmo um pedacinho de felicidade. Muito bem, quem não gosta de um chocolate? Eu gosto. Central Bikes tem ofertas, tem promoções valendo para hoje ainda, de bicicleta Zaro 29. Atenção você que não aproveitou lá no mês de maio, deixou passar o mês de junho, ó, estamos em julho e essa promoção continua. Compre lá, a parcela cabe no seu bolso, R$ 99,00 mensais, 12 vezes no cartão. Daqui a pouco eu vou até São Mateus, essa importante região do estado. J. Barbosa vai trazer os detalhes, aquilo que acontece por lá. Eu volto já. Deixa eu abraçar a Nedina, Nedina é do bairro Planalto, ela já mandou aqui, ó, quero participar do sorteio do Rogerinho Gás. O sorteio vai ser na sexta-feira que vem. Sexta-feira que passou, fizemos um sorteio e Rogerinho Gás tem para você sempre o sorteio do Gás. Já que ela mandou, já aproveitei agora, viu produção, para trazer aqui, ó, a informação do Rogerinho Gás. Ela printou a tela do aplicativo do Rogerinho Gás e já mandou para nós. É isso que você tem que fazer para aproveitar esse sorteio que acontece toda sexta-feira no programa Ronda da Cidade. Tem informações aqui, mas o sorteio é feito no rádio, 106.1, daqui a pouco eu estarei lá. Supermercado Chaves, tem ofertas valendo para hoje? Claro que tem combo de promoções, ovos brancos, R$ 13,99 promoção, hein, para hoje. Tem coche sobre coche a R$ 8,99, o peito de frango também no combo de promoções a R$ 9,99. Tem também coco seco a R$ 3,99, chuchu a R$ 0,99 e um monte de promoções. Supermercado Chaves fica na rua principal do bairro Canivete. Vamos até São Mateus? Eu quero dividir tela com São Mateus. Eu divido tela ou chamo matéria, hein? Ah, vou dividir tela, então vamos lá. Nas informações de São Mateus, Jota Barbosa traz os destaques dessa importante região do Estado. Vamos saber, Jotinha, me conta. Olá, José S. Farias, amigos de Linhares, aquele abraço especial para vocês, uma semana produtiva, começando hoje. Olha, a gente fala da visita do governador Renato Casagrande na região norte-noroeste do Estado do Espírito Santo neste final de semana. Começou em Nova Venécia, foi a Conceição Nabarra e fechou a agenda em Pedro Canário. E a nossa equipe acompanhou na tela. O governador Renato Casagrande chegou cedo em Nova Venécia, acompanhado de várias lideranças políticas da região. Muito bom poder estar com todo mundo aqui e a gente poder anunciar investimentos. Investimentos robustos, importantes, são quase 100 milhões de reais, hoje, aqui em Nova Venécia, dando ordem de serviço para uma rodovia de patrimônio da Penha até o 15, né? Uma rodovia que a gente estava já com ela licitada, esperando o licenciamento ambiental. Saiu o licenciamento ambiental, esse investimento de mais de 60 milhões de reais, 66 milhões de reais nessa rodovia. Mas aqui nós estamos fazendo outras obras importantíssimas, as paralelas que a gente está fazendo aqui na chegada de Nova Venécia, vindo de São Gabriel da Palha, os investimentos em drenagem, pavimentação, unidade de saúde, saneamento básico. São 25 milhões de reais de investimento em saneamento básico. Então, nós estamos fazendo em Nova Venécia, mas também estamos fazendo em todos os outros municípios. Então, nunca se teve tanto investimento como a gente está tendo agora. E não são só investimentos. A gente fala de investimento em valor, mas para a população, assim, um valor não tem muita importância. Se é um milhão, se são 100 milhões de reais, o que importa para a população é o que isso traz de benefício na vida dela. É aquilo que vai mudar a vida dela. É levar qualidade de vida, é fazer com que o Estado seja a grande referência em serviço público do Brasil. Nós não somos o maior Estado, nós não somos o Estado mais populoso, nós não somos o maior Estado em território, mas nós podemos ser um dos melhores Estados em termos de qualidade de vida. E é isso que a gente está buscando permanentemente. E esse trabalho em parceria com todos os municípios do Estado do Espírito Santo, com apoio muito forte da Assembleia Legislativa, quero agradecer aqui a Assembleia Legislativa, e um apoio muito forte da bancada federal. Então, muito obrigado a todos, porque ninguém faz nada sozinho, a gente tem que dividir aquilo que a gente conquista, dividindo o que a gente soma. Vamos dividir para somar, para a gente poder agregar cada vez mais para a população capixaba. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, acompanhando as obras que estão sendo realizadas, ele fala da união dos poderes legislativo e executivo. Acompanhar o governador nessas obras é um papel constitucional da Assembleia, porque somos nós que autorizamos, por exemplo, a peça orçamentária, aonde é apresentado para a Assembleia o pedido de autorização para fazer investimentos na infraestrutura, que é o caso dessa, na área de segurança pública, na área de saúde, na área de educação, em todas as áreas. Então, poder acompanhar e fiscalizar o poder executivo, que é o papel da Assembleia, é muito bacana, porque você vê aquilo que você autorizou, executado pelo governo do Estado ou transferência de recursos executado pelo município, fazer e ver feito. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Então, ao cumprimentar o governador Renato Casagrande, a gente fica muito feliz em saber que as políticas públicas vêm acontecendo, que as obras prometidas estão saindo do papel e é uma realidade, e isso não acontece só aqui, nessa cidade, não só nessa região, mas nas 78 cidades do Espírito Santo. Então, como eu sempre digo, além de manter a independência, que é o papel meu enquanto presidente da Assembleia, a gente também mantém a harmonia. E é essa harmonia que, ao lado do governo do Estado, a gente consegue promover o desenvolvimento do Espírito Santo em todas as cidades. O prefeito anfitrião André Fagundes fala das importantes obras no município. A gente fica muito feliz com a visita do governador. Toda vez que vem, traz novos investimentos, boas notícias, e agora não é diferente. Então, trazendo investimento para o bairro Aeroporto, quase 25 milhões para o saneamento básico. Trazendo investimento para o asfalto patrimônio da Penha, tem o 15. Trazendo investimento para o São Cristóvão, de 63 milhões de reais. Investimento em praças, na educação, na saúde. Investimentos que ultrapassam 150 milhões de reais para o nosso município. E os prefeitos circunvizinhos estão felizes, porque o investimento é para toda a nossa região. Muito bem, Anzeias. Esses foram os nossos destaques aqui de São Mateus e região, com a visita do governador Renato Casagrande, aqui na região norte e noroeste. Forte abraço, repito, uma semana produtiva e até amanhã. Então, o negócio é assim, de norte a sul do estado. Eu acho que os deputados têm que sim acompanhar o governador. Claro, tem que acompanhar. Essas obras são importantes. Aliás, é o papel do fiscalizador de ofício, que é o deputado, é o vereador, é o senador. É isso que tem que acontecer. Intervalo comercial, daqui a pouco de volta com outras informações do Ronda. Volto já. Deixa eu falar do nosso novo cliente aqui, Casa Nova. Casa Nova é material de construção, é variedade, é tudo. É impressionante. Que Casa Nova. Uma casa muito grande, que tem essa promoção para você. Comece a semana, você que está nessa fase da sua construção, a caixinha para proteger o seu relógio d'água. Tem lá, na promoção. Aliás, o kit completo você pode ter na Casa Nova, que fica no Centro Comercial Gai Votas, na Ingoltara. Grande abraço, querido. Está lá sempre nos acompanhando, nos assistindo, prestigiando essa grande audiência que tem o Ronda da cidade. Produção, nós vamos falar agora de uma coletiva do governador, né? O governador do estado, Renato Casagrande, falou sobre a reforma tributária. Quem sabe onde a reforma tributária vai apertar, são os governadores. Vamos saber. Estados com grande poder de consumo, esses estados, eles têm um benefício natural pelo sistema adotado praticamente no mundo todo e que poderá ser adotado aqui no Brasil. Então, se nós vamos favorecer os grandes estados em termos de população, era preciso que algumas medidas fossem adotadas na reforma para poder reduzir o impacto, tanto na receita dos estados e municípios, como na atividade econômica. Então, nós conseguimos uma transição federativa porque isso garante que cada estado e cada município é a partir da entrada do IBS, a partir da vigência do IBS, garante que o estado e o município não receberá menos do que a média de receita de 24 a 28, mais o INPC. Isso será garantido por um encontro de contas de crédito e débito no Conselho Federativo. Tudo isso será encaminhado ao Conselho Federativo e o estado que ganhar, ele vai ganhar mais, vai ter que contribuir com o estado que ganha menos. Isso compensará a certa perda de receita de quem, por acaso, tiver essa situação. Então, nós conseguimos manutenção da receita e teremos que acompanhar também no Senado, porque certamente vai entrar no Senado, o critério de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, que não ficou definido, ficou jogado para a lei complementar na Câmara, mas eu acho que no Senado os estados, os estados de população menor, porque eu já disse aqui que o espírito desse modelo de imposto sobre consumo favorece os estados consumidores. Então, o Fundo de Desenvolvimento Regional precisa favorecer estados mais pobres de população menor, para poder compensar já o ganho, ou para equilibrar, não compensar, o ganho que os estados de população maior terão. Então, vamos acompanhar de perto, ou seja, no Senado, para incluir na PEC, ou seja, depois na lei complementar, se for jogado de fato para a lei complementar. Lei complementar é que vai definir o que vai constar na cesta básica, e a lei complementar só vai ser debatida após a conclusão dos debates no Senado. O Senado pode mexer, a PEC pode voltar para a Câmara, e pelo critério parlamentar das duas casas, se for emenda constitucional, o texto só sobe quando tiver convergência entre uma casa e outra. Mas no caso da cesta básica, o Fábio, exatamente isso, lei complementar é que vai definir, está isento, mas o que é cesta básica? Lei complementar vai definir mais na frente, então nós vamos ter que continuar muito atentos para proteger os nossos arranjos econômicos. É isso aí. A ideia é o seguinte, em suma, o que eu entendi é que o governo quer, através dessa reforma tributária, isentar de impostos, ou tirar os impostos, daqueles produtos que são considerados básicos na mesa do trabalhador, na mesa do brasileiro. E com isso, diminuir o preço quando a gente vai nos supermercados. Mas só para produtos da cesta básica. Demorou. Gente, o Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, estou indo para o rádio, me acompanhe lá, Rádio 106.1. Se você está fora do município de Linhares, entre no simnoticias.com.br, no link Rádios, você vai encontrar Viva 106.1. É lá que eu estarei. Grande abraço, aqui eu volto amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho